Vem cá, vem cá, vem cá, segunda-feira, quase uma hora da tarde. Ó, não faz duas semanas, duas, e nós falamos sobre um caso parecido com o que eu vou trazer agora pra você. Agressão num posto de combustível. A Bia vai trazer essas informações pra gente? Não dá pra acreditar. A gente vê a cena, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, mas cadê o respeito pelo ser humano? Cadê o respeito pelo trabalhador? O pessoal tá passando ponto. Mais do que isso. E esses trabalhadores estão sofrendo, gente que trabalha à noite, de madrugada. Outro dia eu me lembro que um deles falou aqui até, disse assim, olha, a gente trabalha lá, o cara chega bêbado. Lá, a gente tem que ser educado com a pessoa, né? E as pessoas não têm sido educadas, nem têm respeitado esses trabalhadores que atendem nas lojas de conveniência ou nos postos de combustíveis. Aconteceu de novo. É isso mesmo. É isso. Aconteceu de novo. Tá? Meu Deus do céu. Bia, conta pra gente onde foi, como foi, como é que tá o nosso amigo trabalhador. Mais uma situação, né, já estão envolvendo agressão. E olha, no mesmo posto de combustíveis que a gente já viu há alguns meses, um caso de racismo sendo identificado. Vocês se lembram daquela situação que o homem ali, com sinais visíveis alterado, possível embriaguez, começou a xingar ali um outro frentista com ofensas racistas? Por esse mesmo posto de combustíveis. A cena é diferente. Dessa vez, a gente vê aí nas imagens da câmera de segurança, o rapaz trabalhando no caixa. Era meia-noite, eles tinham acabado de fazer a troca ali do caixa, então eles retiram todo o dinheiro que tinha sido ali juntado durante o dia, por uma questão de segurança, então tinha pouco valor ali no caixa. E essa cliente, ela compra uma cerveja, que custa em torno de oito reais, e tenta pagar com uma nota de duzentos. O rapaz explica que não tinha troco naquele momento, que não seria possível fazer a compra utilizando aquela nota. E isso foi o suficiente para essa mulher começar a ficar revoltada, xingar ali o rapaz que estava trabalhando no caixa. O marido dela é essa outra pessoa que aparece ali no local, ele chega a ser segurado, porque ele estava bastante agressivo. Outras pessoas tentam afastar ele ali do local, mas eles jogam as coisas que estavam no caixa. De acordo com o advogado ali da vítima, o rapaz chegou a ser ali agredido, portanto, por esses dois clientes. E hoje à tarde o boletim de ocorrências vai ser registrado. Esse trabalhador é o Denival Ferreira, era meia-noite e ele foi simplesmente agredido porque não tinha troco no caixa do posto de combustível. Informações aqui também, de acordo com o advogado responsável pelo caso, que conversou com a gente mais cedo, são de que essas pessoas ali que agrediram esse rapaz, elas trabalham pertinho do posto de combustíveis. Elas trabalham em um ponto de cachorro-quente, comercializando ali durante a madrugada. E aí o que teria acontecido de acordo também com o Denilson? As pessoas ali receberam um cliente naquele carrinho de cachorro-quente. Esse cliente tentou pagar pelo lanche com a nota de 200 reais. Mas no cachorro-quente eles já tinham informado que não tinha um troco e orientaram esse cliente deles a trocar no posto. O cliente não conseguiu, voltou, argumentando ali. E aí eles mesmos, os próprios donos do ponto de cachorro-quente, pegaram essa nota de 200 reais para fazer a troca, comprando ali uma cerveja para fazer essa troca. Mas é isso já, uma confusão desse tamanho, uma briga, um bate-boca, dedo na cara, confusão e agressão, simplesmente porque não tinha troco no caixa do posto. Volto com você. Não dá para entender, né, doutora Marcia? Porque veja bem, são trabalhadores também, pessoas que também estariam ali também trabalhando, lutando pela vida, pelo seu ganha-pão no dia a dia, vendendo o pão, vendendo o cachorro-quente. E aí numa situação dessa, como se a pessoa do caixa do posto tivesse a obrigação de trocar. Eles têm lá as suas regras e os seus protocolos, até por uma questão de segurança. Não, e o fato é o seguinte, ele não tinha o dinheiro para o troco, ele não seria obrigado nessa quantidade, 8 reais para 200 reais é uma diferença muito grande. Mas o impressionante é que o que eles não podiam fazer, não conseguiram fazer lá, que era trocar o dinheiro, eles exigiam que o rapaz do posto fosse capaz de fazer. Será que eles querem o mesmo tratamento no carrinho do cachorro-quente que os clientes tenham com eles? Será que eles acham razoável que se eles estiverem lá trabalhando como estão, igualmente está trabalhando o rapaz do posto, está ganhando o seu dinheiro da mesma forma, e que eles sejam tratados assim, essa expectativa, incompreensível. Com essa pergunta eu encerro esse assunto por enquanto, Davi, por enquanto, por enquanto. Vamos continuar acompanhando. Ela está mais quentinha do que nunca, as marmitas...